Vamos com pinguinhos de gelo O limão já foi? Já tá aqui, ó Olha, família, eu vou te cortar O chão tem que ser tutelada assim Sai do cordeiro! Sai! Gostoso? Hum, ela gostou, hein? Tô chata Me engole Me engole O Alexandre tá me chamando Bom dia, Sérgio Muito bem Não, nem outro fono que tá aqui, não Último Que isso, hein, Thaís? Muito, hein? Nossa, que tudo bem Tupito E logo vai só aqui Um pouquinho